Roberto, eu tô feliz e ao mesmo tempo muito nervoso estar aqui com você. Eu tenho duas coisas na minha vida que eu me cargo, sinceramente. Gente, eu já cantei com o Roberto Carlos no programa dele. Oh, meu Deus. Ele me convidou pra cantar nos 50 anos dele de carreira. Tô fazendo 40 anos agora e eu tô assim emocionado. Tô dizendo, imagina o Roberto que fez 50, tem mais conselho pra me dar. Eu sei que você teve muitas emoções. O que você tem pra me dizer daqui pra diante? Pra você? É. Continuar fazendo o que você sempre fez. Exatamente, não mude nada. Não tem que mudar nada, né? Você tem que me aturar. Tem sim. Você tem que me entender. Quero te dar os parabéns pelos seus 40 anos de carreira. Essa carreira maravilhosa que você tem. Obrigado. E parabéns por tudo que você tem feito, como você tem feito. Essa voz linda que você tem, maravilhosa. Essa capacidade que você tem, essa técnica incrível. Esse sentimento que você passa em cada nota que você dá, cada palavra que você diz. Parabéns por tudo isso e que você continue sempre assim. Que Deus de bondade proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Como é bom ouvir isso do nosso rei. Porque eu tô aqui, porque realmente tenho o maior carinho por você, o maior amor. Eu sou seu fã. Eu sou a fã. Sou seu fã pra valer. Não, mas eu sou sua fã pra valer também. Então tá bom. É sério. Mas eu quero dizer pra você que a minha próxima investida em Roberto Carlos, a investida que eu vou dar nele, em cima dele, é querer ver você cantar lá naquele navio com aquela roupa de almirante. Vamos lá. De almirante, né? De almirante. Eu gosto. Vamos lá, vamos lá. Você já canta bonita. Agora na ver você fardado, pra mim vai ser tudo. Isso é muito bonita, ó. É bem é confinanada, né? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.